Onde do Lampião, tá ligado? Dezenove anos de moral Pique e bomba, os Lampiões é Pique e bomba E já é tudo nosso, o que não for a gente toma Pique e bomba, os Lampiões é Pique e bomba E já é tudo nosso, o que não for a gente toma Demorou por mal, o bonde é disposição É dezenove anos do bonde do Lampião A alegria tá na luta e a fé na tentativa O sofrimento envolvido, mas a vitória é dita Vou seguindo a caminhada e por isso eu vou dizendo Na ilha nós plantemos tudo pelo esporte vivemos Pecado de amarelo e pura disposição Cruza os punho nessa porra, é o bonde do Lampião Pique e bomba, os Lampiões é Pique e bomba E já é tudo nosso, o que não for a gente toma Pique e bomba, os Lampiões é Pique e bomba E já é tudo nosso, o que não for a gente toma Tá ligado né? É a jovem porra Alô Henrique, tudo novo? Xiii Demorou por mal, o bonde é disposição É dezenove anos do bonde do Lampião A alegria tá na luta e a fé na tentativa O sofrimento envolvido, mas a vitória é dita Vou seguindo a caminhada e por isso eu vou dizendo Na ilha nós plantemos tudo pelo esporte vivemos Pecado de amarelo e pura disposição Cruza os punho nessa porra, é o bonde do Lampião Pique e bomba, os Lampiões é Pique e bomba E já é tudo nosso, o que não for a gente toma Pique e bomba, os Lampiões é Pique e bomba E já é tudo nosso, o que não for a gente toma Um salve a todos Lampiões e todas as Marias bonitas Todos blocos, norte, sul, leste e oeste É a jovem porra E já é tudo nosso, o que não for a gente toma